Opa, tamo aí, mais uma runzinha aqui do jogo Brotator, dessa vez eu vou estar jogando aqui com o personagem pacifista e eu vou tentar fazer uma build onde eu basicamente não mato inimigos e só sobrevivo pela wave, né? Vamos lá? Como arma, eu vou escolher a mãozinha, eu acho que é uma das melhores armas para esse personagem, porque ela aumenta a colheita e uma arma desarmada também, que eu acho que aumenta a minha esquiva, então vamos lá, vamos tentar só fazendo a build de pura sobrevivência e enquanto eu sobrevivo às waves, eu vou tentar quebrar as arvorezinhas, né? Porque esse personagem já começa com a jaqueta de lenhador, foi muito bom, já perantei um baú aqui, por sinal, vamos lá Ok, eu não quero o Orso Berserker, porque ele tira a armadura minha, não quero nada disso aqui, eu vou dar um re-roll, vou pegar a esquiva Vou dar um re-roll, pegar mais uma mãozinha daqui, mais um re-roll, mais uma mãozinha, que me dá colheita, então quero ter bastante colheita Mais uma mãozinha, nada, mais uma rollzinha, re-rolar, mais uma re-rollada, mais uma re-rollada, vou atravessar a mãozinha aqui Bom, vamos lá Bom, esse personagem aqui eu vou querer focar em ter muito knockback, né? Pra empurrar os inimigos É bem bacana Uma armurezinha E ter sobrevivência, né? É, armadura, regeneração de vida, não vou querer ter life skill, vou querer ter regeneração de vida Porque eu não vou causar dano praticamente nenhum nesse personagem Ele já começa com menos 100 de dano e menos 100 de engenharia, ó, como você pode ver aqui Então eu vou querer um attack speed, porque eu empurro mais os inimigos com a mão Ih, vamos lá Vou dar Mais um re-roll 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 Mais uma mãozinha Um último re-roll Travar a mãozinha aqui Vou pegar a planta aqui que me dá regeneração de vida E vamos lá A ideia aqui é ter velocidade Pra fugir do inimigo Ter esquiva Pra esquivar dos ataques Ter armadura pra quando tomar dano É... Tancar bastante Ter colheita, né? Pra poder garantir que eu vou ter dinheiro, né? Durante a wave E é isso, velho Basicamente só sobreviver as waves mesmo Vamos lá Upei dois níveis Vou pegar esquiva É... Vou pegar regeneração de vida Vou pegar a planta que eu tinha travado A mãozinha Mais um re-roll Dar upgrade na minha mãozinha Eu vou pegar esse alienígena porque ele aumenta a minha vida Aumenta a quantidade de inimigo Que eu vou pegar, né? No final de cada wave E... Vamos lá Mais um re-roll É... Eu vou perder um pouco de velocidade pra pegar um de armadura aqui Vou deixar travado E vamos lá Já tô tão acostumado com os outros personagens, né? Começou a wave Eu já fui pra assino do bichinho rage de lá pra tentar matar ele mesmo Até esqueço que esse personagem aqui não é pra matar os inimigos, né? Então vamos lá É coletar arvorezinha e sobreviver as waves Achei bem interessante a ideia desse personagem É... Novamente uma maneira de jogar o jogo completamente diferente É... Vamos lá Vou pegar a colheita aqui Aqui eu vou pegar mais regeneração de vida Vou pegar uma arvorezinha dessa Vou pegar a armadura Vou dar um re-roll É... Vou pegar a velocidade aqui É... Eu vou perder alcance, beleza? Mas o alcance também não é uma coisa tão importante assim Porque essas mãozinhas aqui são arma melee E por serem arma melee O alcance não faz tanta importância assim pra elas, né? Influência bem pouco Bom, vamos lá, né? Aqui o negócio é ter sobrevivência esquiva Talvez eu pegue vida máxima, né? Vida máxima também parece ser interessante com o personagem Eu tomei uns hitzinhos aqui de graça Tentar... Recuar aqui, me curar Vamos lá É... Vou pegar essa velocidade Ok Vou dar o ping-rate na minha mãozinha Ó Só que eu tô pegando 15% de esquiva E 25% de colheita aqui Por causa que eu tô usando só as mãozinhas, né? É bem interessante Minha esquiva tá bacana Eu quero melhorar um pouquinho a minha armadura Vou melhorar um pouquinho a minha mãozinha aqui também É... Não faz tanta diferença, tá? Melhorar a mãozinha Vou dar um reroll Mais um reroll Melhorar a mãozinha aqui também É... Mais um reroll Mais um reroll Mais um reroll Ok Essa bandeira branca aqui vai ser muito boa Porque ela anula os inimigos esses Que eu peguei aqui com a alienígena, né? Vou atravar esse coelhinho aqui Porque ele dá um reroll de graça E vamos lá Bom Esses inimigos aqui que eu não consegui empurrar Eles são meio chatinhos, tá? Consegui mais um baúzinho ali da árvore Quebrar mais essa daqui Já vim pra essa próxima aqui quebrar ela Bom Itens que recuperam a vida também de consumível Vai ser interessante Ok Bom, vamos lá Quero melhorar minha vida máxima E quero melhorar minha armadura Também um pouquinho da minha esquiva, né? Basicamente aqui Tudo que me dá sobrevivência no jogo Eu quero melhorar Esquiva Tudo A única coisa que eu não quero aqui de sobrevivência É roubo de vida Vou reciclar esse item daqui É, eu vou pegar essa colheita daqui Vou pegar essa esquiva Pegar o coelhinho aqui Vou dar rerollagem de graça É... Vou pegar a mãozinha, né? A mãozinha Dentro da minha colheita aqui Vou combinar essas duas aqui pra comprar essa Vou dar um reroll Mais uma mãozinha melhorada É... Vou combinar duas mãozinhas pra comprar essa mãozinha Mais um reroll É... Mais uma mãozinha E eu vou travar o bolo Porque o bolo aumenta minha vida Eu vou perder dano, mas... O dano não é relevante Bom, aqui tem a Wave 7 E a Wave 7 vai ser um pouco embaçada pra esse personagem aqui Porque os bichos eles vão spawnar Não tem nada que eu possa fazer Eu não vou matar os... Os ovinhos, né? Não tem que eu... Eu não consigo matar os ovinhos É... Aquilo ali foi meio perigoso Porque... Espawnou esses bichos aqui Que eu não consigo empurrar eles Até que foi um pouquinho perigoso Esses bichos aqui Que eu não consigo empurrar eles É o maior perigo Nesse personagem aqui É por isso que eu quero ter Bastante armadura Por conta disso E a velocidade tá bacana, tá? Eu quero ter mais velocidade Mas tá bacana Ok Consegui sobreviver Boa É, aqui Eu vou pegar a armadura Porque eu sinto que vai ser um pouco mais relevante Eu vou pegar o knockback daqui Eu vou pegar o bolo que aumenta minha vida Eu vou dar um re-roll Pegar mais um bolo pra aumentar minha vida Pegar uma... Combinar essas duas mãozinhas Pra pegar mais essa mãozinha Vou dar mais um re-roll Ó, pegar mais uma mãozinha Mais um re-roll Esse dente podre aqui Ele vai ser... Dente podre não, né? Dente feio Ele vai ser bem interessante pra mim Por mais que eu perca velocidade Eu ainda tô com velocidade positiva Então é bom Vou dar um re-roll Bom Aqui eu vou recuperar um pouquinho menos de vida de consumível Mas eu vou ter mais regeneração de vida, né? Acho bem interessante E mais vida máxima também Então pra mim vale a pena pegar aquele item E vamos lá Sobreviver Bom O aumento do knockback também É bem bom pra esse personagem, né? Eu empurro os inimigos mais pra longe, né? A mãozinha acho que é o item que... Que mais tem empurrão, né? Que mais tem knockback Ela já começa com 30, se eu não me engano, né? Acho que é o que mais... Mais tem Agora tá em 33 Por causa que eu peguei o... A luva de box lá, né? É bem bacana Velocidade de ataque aqui É interessante Porque... Você usa velocidade de ataque aqui pra empurrar os inimigos, né? Isso aí acaba sendo interessante Bom, vamos lá, né? Quero ter mais armadura também, obviamente Empre bom Essa faixa preta aqui Tanto faz, eu vou reciclar É... vou pegar... Vou pegar a velocidade, vai Aqui veio o ataque speed Vou pegar o ataque speed Dá mais um re-roll Aqui eu vou pegar essa armadura e esquiva É... Dá mais um re-roll Mais regeração de vida E vamos lá, próxima wave Bom, tô me movendo muito rápido Que é bem bacana Vai ser bem útil pra mim A velocidade de ataque aqui é boa Porque principalmente quando vem muita ordem de inimigo assim Me ajuda bastante Aquele dente feio também acabou me ajudando, né? Se ele for acerto o inimigo eu deixo um pouquinho mais lento É bem bom Essa wave aqui tem bastante inimigo Ok, consegui mais um baúzinho ali Muito bom E vamos lá, né? Administrando aqui os inimigos Rodeando o mapa Evitando tomar o máximo de dano Que eu consegui evitar tomar E tentar só sobreviver as waves Bom, minha esquiva tá bem bacana Tentar pegar aquelas duas árvorezinhas aqui, ó Consegui ainda pegar Infelizmente eu não vi um baú Mas tá bom Quem recupera mais vida de consumível Bom Pega mais essa esquiva aqui Mais essa velocidade de ataque aqui Mais uma mãozinha Vou dar mais um re-roll É, eu vou pegar a medalha Porque me dá a vida armadura É, um bebê Esse bebê alienígeno eu não vou pegar Porque ele aumenta a velocidade do inimigo Dá mais um re-roll É, mais um re-roll Vou pegar esse jacarezinho aqui É, pega o jacarezinho Dá mais um re-roll É, mais uma mãozinha Mais árvore Um pouquinho mais de armadura Vou perder velocidade Vai ser tudo bem Dá mais um re-roll Bom, e vamos lá Próxima wave Minha velocidade já tá muito alta Então Não me importo tanto assim Perder um pouco de velocidade Ok, peguei um bãozinho Muito bom Bom Quero melhorar ainda mais ainda Minha regeneração de vida Ela tá bacana Deixa eu ver Eu tô com 12 de regeneração de vida Uma regeneração de vida bacana Obviamente a mente tá longe De ser o ideal Mas Ainda é um Ainda é um número bacana Bom Eu quero ter Mais armadura Também Um negócio que eu tô meio Meio triste É que não tá vindo Tantos upgrades De sobrevivência Pra mim, né Tá vindo bastante coisa De roubo de vida Mas Armadura e tal Não tá vindo tanto Regeneração de vida Também Não tá vindo tanto É o maior problema Nessa build aqui Esses inimigos Que eu não consegui empurrar Esse aqui é o maior problema É ok Vou pegar esse item Vou reciclar esse Vou reciclar essa torreta também Vou pegar mais a velocidade de ataque Eu vou pegar essa batata daqui, né Aumenta tudo Então não tem nem como não pegar Vou dar um re-roll Mais um re-roll É Mais um re-roll Mais um knockback Um coelhinho que dá um re-roll de graça Vou dar um re-roll de graça Esse tomate aqui Vou pegar esse tomate Vai me dar bastante regeneração de vida Vou pegar ele Vou dar um re-rollzinho aqui E Vamos lá Vou começar com metade da vida Mas Aqui, ó Eu já curo bastante Eu tomei aquele Negócio de graça Aqui Aqui, se eu não me engano Só de Eu ficar rodando em círculo aqui Com esse boss aqui Ele não vai me acertar Porque eu tenho uma velocidade muito alta Então Aqui Só de eu sair andando aqui Acho que eu consigo esquivar de todos Todos os ataques desse chefe Vamos ver Bom Eu quero um pouquinho mais de armadura também Eu to sentindo que já tem um tempo que eu não to pegando armadura Também não tá aparecendo muito na loja Pra mim pegar armadura Vamos lá Ok Eu tomei o ataque do boss ali Mas a esquiva Funcionou ali Eu não tomei o dano Ok Sobrevivi Ok Eu falei da armadura Tá aí a armadura Eu vou pegar É A mãozinha eu não vou pegar não Vou dar um re-roll É Mais um re-roll Mais um re-roll Estandarte aqui é bom Então eu vou pegar É Tanto faz Eu não quero ter dano Mais um re-roll Vou combinar duas mãozinhas pra comprar essa daqui Mais um re-roll É Um banquinho aqui Último re-roll Travar essa mãozinha Travar as duas armaduras aqui E vamos lá Bom Agora deu uma melhorada Fui pra 12 de armadura Já melhorou bastante minha armadura Minha regeneração de vida também tá bacana Desde que eu peguei aquele Aquele carinha lá Que me faz começar com Metade da vida A minha vida já já enche Por conta da Regeneração de vida Aqui foi meio perigoso Não tô tão tanque assim não Já dá pra melhorar um pouquinho Então vamos lá Aqui eu tenho que tomar cuidado com Com aquele Com esses inimigos Que fica vermelho Dessa investida Porque esses inimigos Eu não consegui empurrar eles Aí fica meio complicadinho Porque Se eu passar em cima deles ali E eu não tiver Defesa pra tancar E também não ativar a minha esquiva ali Posso tomar muito dano E morrer instantaneamente Então eu tenho que ficar de olho nisso É... Não vou pegar esse item Vou reciclar Vou reciclar É... Vou pegar aqui Cara Oi Vou pegar essa vida máxima Vou pegar os itens que eu tinha travado Vou dar o reroll de graça Mais armadura Mais um reroll de graça Essa coroa aqui vai ser muito boa Eu não vou travar essa mãozinha não Porque ela é... A qualidade dela É... Não tem qualidade né Cheiro Então eu não vou pegar não Vou dar um reroll aqui Reroll Começa Vou começar a wave aqui só Bom vamos lá Essa coroa ali vai ser muito boa Porque vai aumentar muito o dinheiro Que eu vou pegar Vai ser bem bacana Bom Aqui Agora vai começar O negócio mais complicadinho Porque aqui começa a vir esses inimigos Que começa a bloquear mais o caminho né E aí fica um pouquinho mais complicado Bom Minha regeneração de vida está segurando Por enquanto Está bem bacana isso É... Minha esquiva está dando Ajudando muito Ajudando muito mesmo Mas eu ainda quero aumentar um pouquinho Minha esquiva Ok Quebrar mais umas arvorezinhas aqui Mais uma arvorezinha ali Ok Cinco segundos Eu acho que eu vou passar essa wave aqui também E vamos lá Olha cheguei aqui No... Liberei um negócio aqui de agricultor Porque Eu cheguei a mais de 200 de colheita Eu vou reciclar esse item daqui É... Ok Eu vou pegar isso aqui Mas tanto faz Já que ele veio de graça Eu não vou pegar É... Eu vou pegar o câncer aqui A melhor coisa que apareceu É... Vou dar um reroll Mais um reroll de graça Vou pegar a armadura Mais um reroll A medalha Mais um reroll Sabedoria Eu não vou nem perder meu tempo Tentando pegar É... Essa minhoca ali É ligeira que eu vou pegar Pela regeneração de vida E a vida máxima Vou dar mais um reroll É... Nada Mais um reroll Mais um reroll E vamos lá Nossa, não vou hein Eu não vou Não vou querer pegar nada aqui Vamos lá Só tentando Manter vivo aqui Tá menino? Quanto que eu tô de esquiva? 42 de esquiva Se eu conseguir chegar Em 60 de esquiva Eu tenho a chance De liberar mais um personagem É bem interessante Deixa eu ver qual é que tá meio Velocidade de ataque 45% Tá meio velocidade de ataque Bacana Eu não tô focando Tanto assim Velocidade de ataque Porque Só precisa acertar Uma vez Pra empurrar os inimigos Então Vamos aí Essas waves aqui Tô tentando quebrar Aquela arvorezinha Eu quebrei ela Ficou meio embaçado Ele tá ali Tentar fugir Daquela buruca Tento empurrar os inimigos Aqui Essa wave aqui Fica um pouquinho Mais complicado Tem muito projétil Essas waves Tem muito projétil Aqui Fica complicado Bom Vamos lá Mais velocidade Errou de graça Mais colheita Errou de graça Mais um rerrou Vamos pra mais um rerrou de graça Já usar ele Mais um rerrou Adrenalina 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 é bom Se eu me esquivar Eu me curo Aumenta a minha esquiva Vou dar mais um rerrou Tardígrado Tardígrado é muito bom Esse cogumelo Eu vou travar Aumenta a minha regeneração De vida Também Vamos lá Próxima wave Bom Tardígrado é muito Bicho rage Fica embaçado Pra mim Fica bem mais ruizinho Pra mim Bom Eu só tenho que sobreviver Então Tamo aí Game forte Lá na luta Evitar Tomar o máximo De dano Que eu conseguir Sobrevivendo Voltar aqui pra baixo Que eu acho Que tá mais seguro Tomei uns projéteis Ali mesmo Já vou curando aqui Beleza Sobrevivi Boa Vou pegar mais uma medalha Aumenta armadura Vida e velocidade Tudo que eu quero É Ok Eu posso Abrir mão de 6 de colheita Pra pegar 2 de regeneração de vida Vou dar um rerrou aqui Mais um rerrou aqui Pega esses 3 de armadura 4 de regeneração de vida Vou pegar regeneração de vida Vou pegar o bolo Vou pegar a principal na mais árvore Vou dar um rerrou de graça Mais um rerrou de graça Mais um rerrou de graça Ok Vou comprar O upgrade da mãozinha aqui Que basicamente só aumenta A quantidade de dinheiro Que eu pego no final da wave Porque o dano dela É irrelevante pra mim Vamos lá Mais um rerrou Mais uma mãozinha também Beleza Um último rerrouzinho aqui E Eu vou travar Nesse sanguessuga aqui Porque eu quero mais regeneração de vida Vamos lá Eu não quero aquele item Que aumenta 2 de vida Que eu pego de consumível Porque ele tira minha esquiva E eu não quero perder esquiva Eu prefiro ter esquiva Por sinal esquiva também É um bagulho que eu vou tentar Talvez colocar no 60 Mas vai depender muito Se vai vir os itens pra mim Se eu vou conseguir colocar lá no 60 Vamos lá Ok O ataque speed também Seria bom que eu melhorasse um pouquinho Tá tendo bastante inimigo aqui Mas assim Eu não tô sentindo uma prioridade Tão absurda Assim O ataque speed Vamos lá Seria bom Mas eu não vejo a necessidade Tão urgente Assim De ter mais ataque speed Assim não Eu preferia ter um pouco mais de armadura Um pouco mais de esquiva Do que o ataque speed Vamos lá É Amoilo Passei mais uma ave Boa Vou pegar aqui A regeneração de vida Vou dar um reroll de graça Mais um reroll de graça Armadura e esquiva Vou pegar E esquiva tem 53 Mais um reroll de graça Mais um reroll de graça Eu não vou pegar isso daqui Tá Porque eu vou perder 2 regeneração de vida Eu prefiro 2 regeneração de vida Do que 10% de ataque speed Eu vou dar um reroll É Quer saber Eu vou pegar esse item daqui Eu vou perder um de armadura Mas eu vou pegar ele Só pra completar 60 de esquiva Peguei 60 de esquiva Liberei um personagem novo Ótimo Vamos lá Dar um reroll E Mais um reroll Atravessa a mãozinha daqui E é isso Vamos lá Tentar sobreviver ao boss Aqui Vou dizer Esse boss aqui Esse boss aqui É osso O boss aqui Vai ser complicadinho Eu perdi um de armadura O que Definitivamente Não é o ideal Pra mim Definitivamente Mesmo Mas paciência É aqui Muito bagulho Pra mim Ter que me esquivar Eu tomei um dano ali Mas o Tardigran Andulou Muito bom Eu to no cap Eu to no máximo Que dá pra mim Ter a chance de esquiva Que é 60% Pra todos os personagens Com exceção do personagem novo Que eu acabei de liberar ali Que eu tinha lido na wiki O jogo Então Vamos lá Bom Eu to rápido o suficiente Pra sair desse círculo Antes dele me prender Que tá muito bom Empurrando os inimigos Bom Minha build Tá bacana Pra sobreviver O que eu quero mesmo Agora é basicamente Me encher de armadura Eu vou reciclar Essa torreta Não quero ela Mais regeneração De vida É Vou comprar A mãozinha Que eu tinha travado Vou dar o reroll É Mais um reroll de graça Esse robôzinho Pra diminuir Velocidade dos inimigos É muito bom Vou comprar mais uma mãozinha Dessa Mais um reroll de graça É Mais um reroll aqui Mais um reroll Travar a última mãozinha Pra encher 100% de mãozinha É Lendária né De tier 4 E vamos lá Esse robôzinho aqui Que deixa os inimigos lentos Vai me ajudar muito Vai me ajudar muito Acho que ele veio até No momento ideal Porque esses inimigos aqui Se eu não me engano Eu não consegui empurrar eles Vamos lá Aqui vai ser fugir Dos inimigos mesmo Ok Consegui esquivar Do ataque ali Passar ali Quebrar a arvorezinha Quebrar mais essas aqui E fugir dos inimigos Ok Minha velocidade Tá bem alta Então eu tô conseguindo fugir Dos inimigos Ainda mais que esse robôzinho Tá deixando eles lentos Pra mim né E o dente feio ali Também deixa eles lentos Me ajuda muito Minha esquiva Tá bem bacana Agora começam os projéteis Aí fica um pouquinho Mais difícil Pra mim esquivar Esses projéteis aqui Bugam muito a cabeça Porque é muito projéteis É muito inimigo Ali eu tive que passar No meio de muito inimigo Mas a minha esquiva Me salvou Meu maior alcance Minha velocidade É ataque Eu vou pegar Vou pegar Nada disso aqui Eu quero Então eu vou rerolar E Vamos lá Pegar essa velocidade Aqui vai Mais um tardígrado Finalizar minha mãozinha Então vamos lá Mais um reroll Mais um reroll Mais árvore Mais regeração de vida Mais um reroll de graça Mais uma bandeirinha Mais um reroll Mais um reroll É esse T Que é inútil pra mim Mais um reroll Mais uma minhoquinha Aqui que vai ser Muito bom pra mim Vamos lá Wave 19 Eu tenho que sobreviver Mais essa wave 19 E a próxima Que é a wave do boss Eu sobrevivei Eu venço aqui Com o personagem pacifista Basicamente Uma build Sem matar Um único inimigo Do jogo Acho que eu não consegui Matar nenhum inimigo Que nem nas primeiras waves Creio eu O dano tava bem baixo Acho que eu não matei Inimigo nenhum Então vamos lá Ok Minha velocidade também Tá muito alta Eu tô conseguindo Andar pelo mapa inteiro Muito de boa Minha velocidade de ataque Tá bacana Então eu tô conseguindo Me empurrar de boa Muito inimigo A esquiva Tá me ajudando muito Então eu quero Mais armadura agora Mais regeneração de vida Só pra ter Uma segurança maior ainda Que eu vou conseguir Sobreviver Os dois últimos boss Ali Aqueles dois últimos boss Vai ser um pouquinho Mais chatinho Sobreviver eles Mas vamos lá Ok Mais knockback Com certeza Recicle esse item Mais velocidade de ataque Beleza Dá um reroll Cinco de regeneração de vida Eu vou pegar Comprar a bioquinha Mais um reroll Mais um reroll de graça Mais um tardígrano Mais um reroll de graça Mais um estandarte Pra attack speed Mais um reroll Armadura Mais um reroll Mais regeneração de vida O life estilo é importante Errou Nada Mais um reroll Nada Último reroll Nada Bom É isso Vamos lá 66 de vida máxima 48 de regeneração de vida 90% de attack speed 89 de alcance 25 de armadura 60 de esquiva 45 de velocidade 1 de sorte 476 de colheita Bom Vamos lá Aqui é só sobreviver Aqui é enchar a vida E sobreviver Tentar evitar ao máximo Os projetos do boss Evitar ao máximo Receber o dano Ok Ali eu teria tomado Um dano Tardígrano do Life Chico Eu tenho que sobreviver 68 segundos Aqui né Vamos lá Tem que resistir agora Por um minuto Agora o boss Fica mais forte Também né Esse aqui vem de um ataque Esse aqui vem de outro Tá bom Passar aqui no meio Vamos lá Esse aqui vem de mais um De mais outro De mais um Nullificou o dano ali Do tardígrano Em vez de dois ataques Ali Que eu teria tomado Em vez de mais um Passar aqui no meio Ok Tomei o primeiro dano Vai já enchar a vida É isso Continuar esquivando Tomei mais um dano ali Esquivei Esquivei de mais um Fugi da área Tomei um dano Esquivei de um Vamos lá É isso 17 segundos aqui Eu sobrevivo Vamos lá Aqui vem de ataque ali De novo Muito bom Minha esquiva Tá muito boa mesmo Tomei um dano Já enchar a vida É isso Um segundo Consegui vencer a run Personagem pacifista Sem dar um único ataque Bom Eu liberei o fazendeiro Que eu tinha Muita colheita Cheguei a bater 538 aqui no final Muito bom É Eu liberei o fantasma Porque eu cheguei a ter 60 de esquiva Então muito bom E o item aqui De ter sobrevivido As 20 waves aqui Com o pacifista Que é esse panda Aumenta a minha vida máxima Aumenta a minha sorte Reduz o dano Consegui fechar a build As mãozinhas aqui Tinha bastante lentidão em inimigo Por conta desse robôzinho E do dente feio Tinha muito Tinha muito ataque Que eu podia tankar Por causa dos tardígrados Tinha 3 tardígrados Tinha muita cura e esquiva Minha adrenalina aqui Garantia que eu me curasse Bastante Quando eu esquivasse Tinha 25 de armadura 60 de esquiva 48 de regeneração de vida Muito bom Muito bom mesmo 66 de vida máxima Bom é isso Uma runzinha aqui Com o personagem pacifista É uma temática diferente Porque é basicamente Você só sobreviver às waves Você não mata inimigo nenhum Muito bom Consegui vencer aqui a run Bom é isso Curti Curti a gameplay um pouco Diferenciada Desse personagem Bom No mais é isso E até Até mais